Eu já falei algumas vezes aqui sobre isso, no caso do hino, não sobre o hino, porque o hino é fato de hoje, mas acho um assassinato língua portuguesa, acho um desrespeito ao hino nacional brasileiro ter sido feito dessa forma. O próprio candidato admitiu, né, Rosane, disse que foi um absurdo e disse que não partiu da campanha dele e que a produtora que fez essa versão do hino não vai mais trabalhar nos seus eventos. Eles retiraram, teve um desgaste, eles retiraram esse vídeo da campanha, mas foi uma rateada feia, foi um erro. Eu também acho linguagem neutra uma bobagem. Enquanto as pessoas perdem tempo com linguagem neutra, vai passando a boiada de outras atrocidades que se faz, coisas que o Congresso faz, que deixa passar, emenda, tanta coisa mais importante para discutir, mas já que o ouvinte está dizendo que nós não comentamos, até fiz uma crítica na coluna dizendo que o Boulos errou nesse caso. Para quem não entendeu o que é a linguagem neutra, é no lugar do A ou do O, né, de filha ou filho, e aí tem na parte do hino que diz, dos filhos, deste sola és mãe gentil, a pessoa que cantou trocou para filhês. Mas, o que eu repito aqui, acho um assassinato, uma atrocidade com a língua portuguesa, especialmente com o hino nacional. E aqui eu não estou dizendo que não sou favorável às causas que trazem o hino aqui, mas todas, eu não sou favorável às barreiras que acabam se criando entre o ativismo e os simpatizantes, porque torna uma pauta antipática quando vem com mais barreira do que aproximando a origem do tema, que é discutir medidas políticas de apoio às pessoas daquela sigla que a gente fala, né, LGBTQIA+. Então, acho que temos que nos aproximar, sim, tratar dos temas de forma relevante e de forma correta, né? Para mim, usar o hino dessa forma não é correto, não é o objetivo que se tem quando quer se levantar essa bandeira. E tem coisas mais importantes para discutir na campanha para a Prefeitura de São Paulo, a maior cidade do país, né? Você tem, né? Você tem. Aliás, tem um candidato condenado, um candidato que foi acusado de estelionato, enfim, de todos os tipos de problema, e o hino passa a ser, que eu repito aqui, uma asneira, uma bobagem que fizeram, e que, enfim, corrigiram, mas acaba prejudicando a candidatura. E como é que passa uma coisa dessas, né? É, alguém aprovou, né? Alguém disse ok, né?